Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Incendente Vingador e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, um react, mano, do modo história desse jogo que deu legada. Tá todo mundo hypado que é o Naruto X Boruto Ultimate Digital Connection. A banda ainda que soltou aqui um vídeo, rapaziada, mostrando como é que vai ser o modo história especial, né? Se eu não me engano é que parece que vai ser o modo história o filler, né, que o pessoal tá falando no Twitter. Eu não assisti nada, rapaziada, vou fazer esse react ao vivo aqui junto com vocês, beleza? Então vamos lá, mano, sem enrolação nenhuma, ele tá totalmente legendado pra gente entender como vai ser um pouco do modo história, tranquilo? Partiu, molecada, vamos lá, rapaziada, como é que tá esse modo história, moleque? Em 20 anos aqui de Naruto, de chão, nossa! Olha que da hora, mano. Ó o Naruto e o Sasuke, hein, molecada? Nossa, será que eles vão lutar de novo, velho? Opa! O olho do Naruto tá diferente ali, mano, acho que ele tá sendo controlado, né? Hã? O quê? Outra guerra ninja, rapaziada? Ó o Borutão, mano. Nossa, olha que da hora, rapaziada. Cara, que é isso, mano? Um Tsukuyomi infinito, viado? Dá as ideias. Ó, tem mais outra personagem aqui também, ó. Nossa senhora, hein, velho? Isso é menor, hein, viado? Parece que eu subi no chakra ali do pessoal de Konoha, né? Olha o naro do ataque no Sasuke. Nossa, aquele mangue kill ali, velho. Zero, mano. A quinta grande guerra ninja, molecada. Nossa, velho. Ó o Susan no bom lado. Vai trazer a dor novamente, meu amigo. Olha que modo de história insano, molecada. Infelizmente não colocaram aqui a data, né? Vamos lá, a gente já pode ver aqui. Parece que vai ser no Vale do Fim, não, né? Aqui o Naruto e o Sasuke, beleza? Vamos batalhando aqui, né, rapaziada? É suave. O Naruto aqui vai falar, ó. Ó, molecada, parece que ele tá sendo controlado, né? Pode ver aqui nos olhos dele tudo. Puxando o Conection. Olha isso, molecada. Vai ter a quinta grande guerra ninja que a gente vai poder jogar, hein, molecada? Olha como vai ser insano isso, viado. Zero, hoje você vai parar essa guerra. Ó, tem esse cara aqui, mano. Se eu não me engano, o nome dele é Max, né? O nome desse cara aqui. Beleza? O naro do Sasuke aqui lutando, moleque. É que massa. Nossa, olha a referência, moleque. Tá louco, hein? Sentiu o naro do tipo de talega. E esse aqui, rapaziada, ó. É como se fosse um Tsukuyomi infinito, né? Parece o Mangekyou lá do Obito e do Kakashi, né? Então, o muizão deles. Mano, ficou muito lindo, viado. Ó, tem esse novo personagem aqui também, rapaziada. Ela tá controlando alguma coisa aqui, ó. Tô guia pra esse jogo. Esse cara aqui, rapaziada. Tando aqui, parece os novos Edson, né? Fazia ideia. Agora tá bonita, hein? Parece um personagem de One Piece, pô. Fazia ideia. Vai chegar a conseguir fazer isso. Olha lá, pegando o chakra aqui do personagem de Konoha, né? Do Boruto em choque. Olha o Naruto, mano. Atacando aqui o Sasuke em turno, hein? Olha os Kagebusha. Olha lá, rapaziada. O Zero deve oferecer o punhado de poder que o Mestre Pain... O quê? Pain, mano? Ah, não, rapaziada. Será que ele vai seguir aquele mesmo... Aquele legado do Pain lá, que ele vai ter que sentir a dor, não sei o quê. Caraca, esse manga aqui é o Sharingan aqui, mano. Lembra bastante aqui do Kamui, né? Nossa, viado. Olha aí, rapaziada. Acho que o nome desse grupo aqui é Zero, né? Ele segue o legado aqui do Pain, mano. Tá aqui, peraí, rapaziada. Olha, tem tipo uns bagulho aqui no peito, né, mano? Louco, né? O Naruto tá usando o Rasen aqui, ó. Quinta Grande Guerra Ninja é apenas uma questão de tempo, hein? Meu amigo. Olha o Mangekyo Sharingan do Sasuke, chama. Aí ele evocou aqui o Suzano, ó. O que será que deve evocar esse Suzano aqui, molecada? Aqui, carmezinho, né? Vermelho. Que massa, mano. Tá aqui o Sasuke e o Naruto aqui também, ó. Vindo aqui o... Um do menor. Será que deve ser daquele Metsu ou daquela menina lá, mano? Olha o Lourinho. Nossa, a gente vai ter uma Buzz Better, rapaziada. O Borutão vai enfrentar ele, ó. Nossa, rapaziada. Sensacional, hein? Olha como vai ser insano esse modo história, rapaziada. Pelas informações que saíram, família. Parece que esse jogo vai ser lançado aqui no final do ano, né? Tá por outubro, novembro, né? O jogo ainda tá em beta. Então, no próximo vídeo, eu vou reagir junto com você, rapaziada. Como tá a nova gameplay da beta do Naruto Star no Connect, beleza? Então, se você gostou da minha reação aqui do modo história, aproveita e deixa o like lá. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para não perder os conteúdos aqui do Naruto Star no Connect. Aqui do canal só se ficar tranquilo. Vou ficando brincando no próximo vídeo. E valeu, 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 até mais tropa. Falou. E valeu, 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 valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri